Os bolinenses ganham a União de Leiria por 3-1, o árbitro foi João Vilas Boas. Paulo Gomes que substituíra de Giovanela na primeira parte, marcou o canto de onde nasceu o primeiro golo azul. Um golo apontado por Fertur. 14 minutos da segunda parte. Os azuis mereciam bem este golo. Paulo Gomes. Miraslava punhos para a frente da Beliza. Rogério a aparecer. Fertur a receber, frio a virar-se e arrematar com ele.